Hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial e o Arquivo Especial lembra o ativista Malcolm X, líder, que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Malcolm X foi um dos mais influentes, carismáticos e controvertidos líderes negros americanos. Na década de 60, o reverendo liderou a organização do movimento dos muçulmanos negros, que lutava pela separação das raças, a independência econômica e um Estado autônomo para eles. Em 1964, Malcolm X rompeu com os muçulmanos da nação islâmica e passou a organizar movimentos não religiosos. No ano seguinte, aos 39 anos, foi morto com 13 tiros quando discursava no Harlem, em Nova Iorque.